Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês as compras do mês de dezembro. Não foram muitas, já digo de passagem, mas foram algumas legais e eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. A primeira compra, que eu vou mostrar, é esse shortinho para se usar debaixo de vestido. Ele é comprensor, assim na parte da barriga, mas embaixo ele é molinho, sabe? Ele não tem nada, parece uma meia calça. E para quem é gordinha isso é ótimo, sabe? Porque primeiro quando você usa vestido, essas coisas ficam raspando a perna assim, dói, assa, arde. Então, isso aqui é bom e é uma das soluções. Paguei R$54,00. A minha segunda compra foi um shorts lá na Riachuelo, simples, bom, bonitinho. Paguei R$69,90, não dá calor, né? Shorts é bem-vindo. A terceira compra foi essa camiseta também na Riachuelo. Eu gosto bastante das roupas de lá e eu gosto bastante dessas camisetas e eu paguei R$39,90, não dá. A outra compra desse mês foi muito importante, porque eu queria muito. Essa caixinha maravilhosa. Aqui tem um bracelete lindo da Pandora. Sim, eu comprei para mim, me dei de presente de Natal. Paguei R$245,00 no bracelete. O charme do Tico já tinha me dado. Agora vamos para as compras de Ribeirão Preto. A gente foi para Ribeirão Preto assistir Star Wars e eu aproveitei para comprar um monte de coisa. Um monte, né? Não são muitas, como eu falei, mas são coisas que eu queria bastante. Vamos lá. Não podia faltar, né? Eu comprei o famoso Ruby Rue. Estava louca para ter esse batom. E, tipo, pelo que eu testei já, ele é maravilhoso. Ele não sai fácil. Fiquei muito, muito, muito feliz por isso. E eu me arrependi de não ter pego a base para o rosto, porque eu tenho alergia e não é qualquer produto que eu posso usar. E eu queria testar o da MAC. Vamos ver. O Tico quer voltar lá para esses dias. A gente, talvez, passe lá. Vamos ver. Vamos ver. Ah, o batom foi R$69,00. A segunda coisa que eu queria bastante para Ribeirão para comprar é esse perfume da Lostane. É especial da linha Brasil deles. Ai, eu estou com dor de garganta, está difícil. Ele é muito cheiroso. Recebi a amostrinha na Glambox e, tipo, fiquei apaixonada. É o Olinda. É muito bom. Ele custou R$102,00. Mas vale a pena. É grande o frato. Eu gostei. E as últimas coisas são, desta loja que eu gosto muito, que é a The Beauty Box, muito mesmo. Os produtos que eu fui para comprar são esse shampoo, que é o Detox, que eu comprei o ano passado e o meu acabou e eu queria de novo. E eu aproveitei para comprar o Hair Food, que eu li bastante coisa legal sobre ele e queria aproveitar, porque eu vou usar esse e depois esse. Esse saiu R$32,90 e esse R$34,90. Aproveitei também para comprar esses protetores de axila. Calor, eu tenho alergia, eu tenho alergia de suor e fica aquelas bolinhas. Então, quis testar. É daquela marca That Girl. Custou R$6,90. E por último, comprei esses grampos, porque eu cortei meu cabelo, ficou com essa franja aqui, ela me irrita um pouco. É cor dourada, prata e bronze. E é R$14,90. Então foram essas minhas compras, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das poucas. São poucas, mas são coisas que eu queria bastante. Se vocês gostaram, por favor, dá aquele joinha. Se inscreva no canal. Ah, tenho que falar. A gente foi para Ribeirão Preto. Todas as lojas já fui super bem atendida. A diferença de mentalidade de ir lá para São Carlos é essa. É muito grande. A gente foi almoçar no The Fifties. E os caras ficaram super felizes, porque a gente estava filmando para o blog. Eles deram até de cortesia para a gente uma sobremesa, que é o bolo Red Velvet. Que é para aniversário. Isso foi muito legal da parte deles. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu tenho que agradecer publicamente agora pela atenção, pelo carinho. Sabe, tipo, porque foi muito legal da parte deles. Eu fiquei muito feliz. Agradecer também o atendimento maravilhoso de todas as lojas que eu fui. Da Forever, da Beauty Box, da Mac. Sabe, tipo, 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 foi muito legal. E então foi isso. Veja um vídeo passado, que é do... LEMBOX. Espero que vocês tenham gostado dessas compras. Se vocês gostaram, por favor, dê um joinha. Se inscreva no canal. Siga a gente em todas as redes sociais. E continue acompanhando o blog. Um beijo. E até mais. E até mais. E até mais.